Levanta a mão família, Super Mario família Só pra quem completou as 74 fases com 96 saídas de Super Mario World, caralho Pra aqueles que foram lá e ativaram as telas secretas, atubular E aí, Jesus é o que? Ei, 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 ei 75, ei O time de videogame, eu não sei você treme, meu mano, na moral agora é tipo Mario Kart Mas eu sei, meu mano, que cê vai bater de frente, toma uma banda da mortal, mas não vale o combate Calma, mano, que eu vou variar, eu colo a minha rima e também minha estética Mas cê tá ligado que eu vou te amassar, porque eu vou te atrás tipo areia magnética Cê tá ligado, mano, que eu vou fazendo e é por isso, porque você sabe que eu vou além Só que mano, você não é porra de um imã, porque quando manda rima cê não gruda em ninguém Entendeu, meu mano, entende isso, que eu vou fazendo e é por isso, porque você sabe que tu não reclama A luz que bate não é brilha, a única luz que não brilha, qualquer pessoa do peito é a luz da sirena e dos cana Entendeu, meu mano, entende que eu vou fazendo a construção, porque eu joguei magnética quando era pequeno Tá ligado que hoje eu te amasso e você passa bebendo Sempre satisfação rimar contra você e batalhar a caninha Pra mim só dá roça, mano, eu trabalho no bar Aí, acho que cê já sabe, eu vou interpretar É uma coisa que agora eu vou ter que te explicar É porque eu não sou a areia movediça Cê sabe, hip hop pra mim sempre vai ser como o corporel nisso Meu coração sempre vai bater e meu sangue bombear Porque se cê não sabe, meu corpo se move disso Aí, é tudo movimento, mas é assim Sabe que eu vou fazendo, então, enfim Esse beat é do Imaru, mas eu não vou pular Luigi É por isso, cê não pega e fica big, não fica grande nem pequeno Eu não tô matando nem morrendo Sua reia metalúrgica, mano, cê sabe, é rima, dima Só que sua carga é positiva, a minha é negativa, então eu anulo o seu imã Não fico preso, eu sou ilha, é natureza, mas é presa Por isso que agora eu sou preso Na real eu fui mais ferreiro Nas últimas edição ganhei, então eu virei imã de dinheiro Não, não ganhei Na real só dividi o dinheiro com os irmãos É porque é isso, só que aqui não tem mandade É olho por olho, mic na mão E o Eminem no chão Eu não vou te levantar, vou te subir Não vou usar minha voz, nem penso a ti Quero ver você ganhar, quero ver você sorrir Mas eu não vou fazer uma canção para admitir Que eu considero você bom, considero bem Disse que cê vai crescer, que cê vai virar alguém Não vou te diminuir, nem tentar te merecer Porque te diminuir também não faz eu em crescer Eu não quero crescer, não quero ficar gigante Eu prefiro ser uma criança, não maliciosa Pois a mente humana é assim Porque quando a gente cresce só pensa em dinheiro Buceta, mulher e goza, é foda Eu queria ser inocente, mas não sou inocente Pois perante a sua frente eu também sou um cara Que tem vários recados, várias coisas no passado Merda e também pecado Também pecado, tá ligado meu parceiro Na moral, porque sabe que eu sou mal de capoeiro MC em pé, o outro no chão é negativo Eu tô na negativa pra te passar uma rasteira Dedeu parceiro, cê tá ligado com o que eu vou fazendo Mano, porque cê tá ligado que tu é fraco Então é claro que pode diminuir Os melhores perfumes estão nos menores frascos Dedeu parceiro, cê tá ligado com o que eu vou fazendo Mas cê sabe mano que essa é a proposta Diferente mano do que sai do seu cu Porque de longe eu sinto o seu cheiro de bosta Dedeu parceiro, na moral que eu vou fazendo Porque cê tá ligado que tá tudo bom Mas eu te ganho no campeonato de rimou Se nunca não é bosta Eu viajo meu mano é pra bostão Entendeu parceiro, tranquilão Não é beisebol, mas o seu crânio é bola Eu vou te acertar o bastão Pequenino e Malagueta, Malagueta e Pequenino Aquecendo o início da segunda fase Barulho pra quem gostou mais da rima do MC Malagueta Barulho pra quem chama as rima de Pequenino Barulho e mão pro outro Pequenino Barulho e mão pro outro Malagueta E aí? Pequenino classificado para a próxima fase Barulho e mão pro outro Malagueta